Fala aí galera, eu estou aqui para dizer que para nós do FPL é uma grande alegria estar recebendo outros músicos e outros artistas de outros ministérios no nosso Retiro FPL, que vai acontecer de 2 a 4 de agosto e nós juntos vamos estar ali crescendo, subindo de nível. Logo a seguir, vem outros pastores convidando você para estar junto conosco, a gente se vê lá no Sítio Miller de 2 a 4 de agosto, Deus abençoe, até lá! Aí galera, gostaria de reforçar aqui o convite para esse grande Retiro, esse mega evento do Pastor Paulo Davi da PIB de Curitiba, de 2 a 4 de agosto, organizado pela FPL, Ministério Feito para Louvar e eu quero aqui deixar a minha palavra de gratidão a Deus por esse momento. Nós passamos um tempo na igreja vivendo de talento, de vontade, mas faltava, sempre faltou alguma coisa, sempre faltou uma âncora, sempre faltou alguém como um referencial para nos conduzir. Feito para Louvar tem se esforçado para isso através do seu líder aí Daniel Cabeça e eu quero deixar então a minha palavra de apoio, dizendo que chegou um tempo novo para a igreja, um tempo da gente entender qual o papel do Ministro de Louvor, do músico na integração com a visão da igreja local, na parceria com seus pastores e com a visão que Deus deu a essa igreja. Eu quero convidar você a desafiar, não perca esse momento e invista no seu ministério, no seu chamado, que vai ser muito bom. Deus abençoe. Olá pessoal, eu sou o pastor Alexandre Sábio, supervisor da região C, da nossa igreja aqui em Cachorinha. Quero convidar todos os líderes do Ministério de Louvor das nossas congregações, pessoal envolvido nas artes e música da congregação para participar desse grande evento, o Retiro, Feitos para Louvar, dia 2 a 4 de agosto. Conto com você, desafio você, porque com certeza você vai vir mais abençoado e vai poder contribuir mais no reino de Deus, no seu ministério. Deus abençoe e um abraço a todos. Olá pessoal, eu sou o pastor Wilson Amaral, da região lei. Gostaria de convidar a todo o nosso pessoal que está envolvendo com artes e música da nossa região a participar desse Retiro, de 2 a 4 de agosto, com Feitos para Louvar e creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida e você vai poder servir melhor ao Senhor. Deus abençoe. Sou o pastor Luiz Farias e queremos convidar todos os nossos jovens e que estão envolvidos aí com artes e louvor para essa oportunidade, vamos dizer assim, única e especial aí que o Ministério da Aralová está promovendo. De 2 a 4 de agosto, o Retiro, contamos com a participação, porque certamente o crescimento vai ser importante para todos. Doutora Luiz, da região B, estamos apoiando esse evento, esse Retiro e queremos convidar todos da nossa região, das nossas congregações para participar desse evento aí. Deus abençoe a todos, vai ser uma grande bênção na sua vida, para a nossa igreja, para o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado.